Quando você fala em vida saudável, as pessoas querem que o médico fale assim, tem uma receita mágica, como talvez essa, acorde de manhã e tome água com limão. Será que isso vai trazer saúde para a tua vida? Não sei, me conta o que você faz ao longo de todo o resto do dia, e não só nessa aguinha com limão de manhã, porque essa questão do carboidrato, eu sempre trago no meu consultório, e ensino as pessoas a não simplificar essa palavra. E o carboidrato bom? Aquele carboidrato que pode ser usado na nossa célula para conversão em energia, e claro, não é a única fonte de energia, mas é uma boa fonte de energia. Veganos geralmente comem farinha, comem pão, comem bolo, comem cuca, comem tudo que não pode. Então as pessoas pensam que o vegano é doente. Eu como carboidrato há seis anos e meio, aliás, é a base da minha alimentação. Mas eu tenho esse discernimento de saber escolher o melhor alimento. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, é um prazer poder conversar via internet, trazendo conhecimento, trazendo informação, compartilhando com vocês essa informação. Hoje, o nosso entrevistado é o doutor Samuel Dalilast. Ele é médico, ele vai falar um pouco de tudo. Ele tem canal no YouTube, ele tem o Instagram movimentado, ele gosta de falar de saúde, e é de saúde que a gente vai falar. De saúde, de alimentação, de várias questões, de mitos e verdades, nessa área que é uma área tão movimentada, é uma área que a gente gosta tanto de falar e nem sempre de cumprir. Porque, às vezes, o cumprir é complicado. Tudo bem? Eu estou. Estava terminando uma consulta, correndo aqui. Desculpa, mas agora eu sou todo teu. Então vamos lá. Então vamos encarar. Um dos mais recentes posts que eu vi no seu canal, tem quase um ano, diz assim, carboidrato é o vilão porque está na moda só comer proteína, né? Carboidrato virou quase um jabinho de saias. Então eu te pergunto, o carboidrato é o vilão? É só para comer proteína mesmo? Então, Leda, na verdade, a gente vive um mundo onde a gente está tentando simplificar tudo, né? Então, essa questão do carboidrato, eu sempre trago no meu consultório e ensino as pessoas a não simplificar essa palavra porque, por exemplo, assim, se eu perguntar para você sobre proteína, você come proteína, possivelmente, você vai me responder pensando em proteína animal, né? Sim. Pois é. É, prioritariamente, sim. Existe só um tipo de proteína? Não. Não. Existe só um tipo de carboidrato? Não. Então. Mas o mais gostoso é o mais perigoso. Ah, pois é. Mas aí é que está. Isso daí é mais ou menos como as mulheres gostam de falar hoje, assim, homem é tudo farinha do mesmo saco. Será que é? Né? Será que é tudo igual? Né? Será que carboidrato, quando a gente está falando dele, a gente não tem que ter um cuidado maior em falar de qual carboidrato a gente está falando? Porque o carboidrato que engorda, que é o carboidrato simples, ele é o causador de toda essa onda de doença que a gente vive no mundo hoje. Ele é o causador do diabetes, do Alzheimer, do câncer, do infarto, de tudo isso. Mas, e o carboidrato bom? Aquele carboidrato que pode ser usado na nossa célula para conversão em energia, e claro, não é a única fonte de energia, mas é uma boa fonte de energia, né? Aquele carboidrato que o arroz integral, o arroz negro, a gente chama aqui de aipins, chamam de mandioca, tem nenhum nome para a mesma coisa. Será que isso faz mal? Será que isso mata? O que você acha, Leda? Deve matar, porque tudo que é bom ou engorda ou mata ou dá uma despesa danada. Então, esse não mata. O arrozinho integral, o arrozinho negro, o arroz vermelho, uma mandioca, esse tipo de carboidrato, eu, por exemplo, sou suspeito para falar porque eu sou vegano, né? Vegano? Eu sou vegano há seis anos e meio, né? Aí, quando você fala em ser vegano, logo olham para você e falam, mas como é que você não é gordo? Porque tem aquela ideia do vegano só comer, porque veganos, geralmente, comem farinha, comem pão, comem bolo, comem cuca, comem tudo que não pode, né? Então, as pessoas pensam que o vegano é doente. Eu como carboidrato há seis anos e meio. Aliás, é a base da minha alimentação. Mas eu tenho esse discernimento de saber escolher o melhor alimento, né? Tudo é questão de... O que você come, então? Me conta o seu dia a dia, assim, alimentar. Por exemplo, café da manhã, almoço e jantar. O que você comeria? Não, eu faço duas refeições por dia, só. Eu só faço... Queria ter jejum. É, eu faço almoço e às 20 horas eu como para poder ir treinar. Eu treino às 21, então eu almoço a uma da tarde e o meu prato é um prato rico em legumes, então eu como berinjela, abobrinha, chuchu, moranga, muita salada e eu escolho sempre carboidratos com fonte de proteína muito alta, né? Então eu como quinoa, quinoa é meu carboidrato preferido, tem muita proteína. Eu consumo grãos e hoje também tem a tendência de demonizar os grãos porque grãos contém os antinutrientes que falam muito, né? Fitato, oxalato, lectina, porque o grão tem que saber preparar ele, você tem que saber botar em demolho, tem que deixar ele germinado, mas como grãos, grão de bico, feijão, ervilha, lentilha. Então, basicamente, o que eu almoço, eu como de novo às 20 horas, eu repito, eu faço comida na minha casa, tem a pessoa que cozinha, eu trago para a clínica, eu como a uma da tarde e às 20 eu repito a mesma comida, que é basicamente isso que eu falei para você. Em termos de proteína, a proteína da abóbora, da abobrinha, da berinjela, ok? Ou você acrescenta grão de bico, lentilha, feijão? Não, tem muito pouco proteína. O que é que você acrescenta? E só isso não vai te sustentar de uma da tarde às oito da noite? Não, não, por isso que eu... eu como, eu busco fonte proteica da quinoa, do arroz negro, o grão de bico, do feijão azuque e também eu tomo um pó, proteico, que é uma proteína do arroz e da ervilha junto, que é uma proteína vegetal, suplemento com esses produtos aí. tipo whey? É, o whey eu não tomo porque o whey vem do leite de vaca, eu não consumo nenhum alimento para não ser hipócrita. Sim, mas é tipo aqueles potes de whey, né? Isso, exatamente. Então aqui a composição é ervilha e tal, mas é aquele potão, daquele potão que você pega aquele medidor que vem, né? Isso. Você bate com água? Com água. Água de coco, aguinha de coco natural, assim, aquele coco geladinho fica bem bom. Eu vi, eu vi vários, alguns vídeos seus e queria falar de alguns tópicos. Outro dia eu vi uma coisa engraçada, porque todo mundo quer uma... Todo gordo quer um milagre, né? Emagrecer com milagre. Eu não sou diferente. Então, de vez em quando alguém fala, por que você não toma água com limão? Outro dia eu vi um meme muito divertido que dizia água com limão emagrece desde que o limoeiro esteja a 20 quilômetros de você, o que faria todo sentido, né? Você vai buscar o limão e volta, já emagreceu. Então não é o limão. Mas você recomenda água com limão? Você recomenda o quê? para a vida saudável, além de não comer proteína animal? Leda, é que aí é que está, né? Como você falou, não só de obeso, mas quando você fala em vida saudável, as pessoas, elas querem que o médico fale assim, ó, tem uma receita mágica, né? Como talvez essa, acorde de manhã e tome água com limão. Será que isso vai trazer saúde para a tua vida? Não sei, me conta o que você faz ao longo de todo o resto do dia e não só nessa aguinha com limão de manhã, porque isso é mais ou menos como aquilo, né? Não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo que te engorda, e sim o que você come entre o Ano Novo que te engorda. Então, esses truques de querer adotar alguma medida durante o dia, isso inclusive, vou te ser bem sincero, isso acaba trazendo um baita de um problema para mim, porque eu sou muito ativo com os meus pacientes em rede social e, por exemplo, no meu Instagram, eu acho que eu passo metade do meu dia respondendo para pacientes que me encaminham um vídeo de algum médico nutricionista ou algum guru da medicina da saúde que publicou alguma coisa falando que se você comer três rodelas de abacaxi por dia, você evita o câncer, se você comer plantando bananeira, você, sabe? As pessoas, elas estão sempre trazendo alguma coisa mágica, por quê? Porque está muito claro que a população, ela busca uma facilidade, ela quer se apoiar em alguma coisa, porque se eu for falar tudo que você precisa para ter uma vida saudável, possivelmente, daqui a dez minutos eu vou falar e só vai ter o sofá ali, você vai levantar e vai me deixar falando sozinho, porque ninguém quer ouvir o que é necessário para ter saúde, ninguém quer ouvir que tem que deitar para dormir cedo, que no quarto tem que estar com todas as luzinhas apagadas, que o telefone celular não pode estar perto da cabeceira, que tem que tomar água de boa qualidade, que tem que se exercitar, é chato o profissional que fala isso, se torna um chato, que é como eu sou visto hoje no meu consultório, me chamam de antissocial, de radical, de sabe-se lá o quê, por quê? Porque é ir contra um modelo de sociedade que adotou uma postura totalmente para a doença, a gente está adoecendo por um modelo social e as pessoas querem continuar nesse modelo social, mas ter saúde, quem descobrir isso vai ganhar muito dinheiro. É verdade, mas é umas coisas que todo mundo quer, por exemplo, todo mundo quer e numa certa idade, a partir de uma certa idade, é mais ou menos fatal, que você cai o seu cabelo, cai muito o cabelo, ao mesmo tempo você tem uma perda grande de colágeno, e isso tem como reverter, quer dizer, tem como, através da alimentação, você melhorar essas questões? Então, o problema todo é que nós, seres humanos, estamos vivenciando uma experiência nova, que é aumento da expectativa de vida, estamos vivendo muito mais do que vivíamos até 1930. Se você avaliar, por exemplo, vamos falar de mulheres, as mulheres até 1930, 1940, elas tinham uma estimativa de vida que era morrer mais ou menos na idade da menopausa. Então, elas não sabiam o que eram as doenças provocadas pela falta de hormônio, porque quando você entra na menopausa, você aumenta o risco de infarto, você aumenta o risco da osteopenia, da osteoporose, da sarcopenia, de tudo isso, da perda de colágeno, como você está falando, e hoje a gente está vivenciando então um momento da história humana onde a mulher está vivendo em média um terço da sua vida. Cortou. Então, o que a gente sabe que a alimentação consegue fazer? A alimentação, ela não vai impedir que você envelheça, ela vai fazer com que essa cur, essa queda, essa lomba abaixo, você desça com o freio de mão puxado, você não precisa deixar que o tempo seja implacável. Então, a alimentação impacta diretamente na velocidade do envelhecimento, mas não dá para falar dela sozinha, porque dos aspectos que você me trouxe aí, você comentou de colágeno e tal, o exercício físico é quem vai estar intimamente associado a uma boa alimentação para evitar essa velocidade desenfreada, entende? Mas, graças a Deus, hoje existem outros recursos que não seja só alimentação e exercício físico, que pode diminuir muito mais, que é a questão da reposição dos hormônios bioidênticos na mulher na menopausa, no homem na andropausa. Então, existem alguns exemplos no mundo de pacientes que estão com 80, 90 anos e que estão fazendo atividade difícil. Não sei se você conhece, Joana Quas, conhece? A ginasta olímpica mais velha do mundo, ela deve estar com quase 90 anos e ela ainda compete, é uma senhora que compete ainda, entendeu? Mas aí você vai lá e você olha o estilo de vida que ela adotou, um estilo de vida maravilhoso, comida sempre natural, nunca parou de se exercitar. Então, hoje, a gente está vivendo um momento em que a gente encontra mulheres e homens de 60 anos ou no ferro velho ou em exposição de museu. Então, bem, porque nós temos uma população que já vem se cuidando. Eu tenho pacientes meus que têm 60 anos, 70 anos e que eles vão nas reuniões de formados do colégio e eles me trazem a foto e falam, olha, bati foto com os meus colegas da época do segundo grau e aí eu olho para a foto e digo, nossa, você parece filho de todos eles, não parece que é da mesma idade, né? Por quê? Porque realmente as pessoas estão mais barrigudas, com cara de cansado, os hormônios já caíram e isso está associado ao estilo de vida, com certeza absoluta, não temos dúvida disso. Eu vou aproveitar que você disse que é vegano e como eu não tenho, eu tenho muitas entrevistas sobre saúde nesse canal e com muitos nutricionistas, com médicos, nutrólogos e tal, mas não tenho muitos veganos, acho que talvez um, sabe? Então vou aproveitar um pouco para explorar nesse sentido. Porque dizem que os veganos têm algumas deficiências, eu não sei se de ferro ou de vitamina B, tem alguma coisa aí que você tem que repor, não tem? Sim. Porque temos, por exemplo, hoje em dia, você encontra uma pessoa que fez bariátrica e ela faz uma queixa de quem, ela tem, sei lá, 37 anos e ela faz uma queixa de uma mulher de 70, tipo, meu cabelo está caindo, entendeu? Sim. As queixas hoje em dia já não são mais da faixa etária, estão claras, né? Estou na terceira idade e logo meu cabelo cai. Às vezes você fez uma variática que é com 30 e teu cabelo está caindo, entendeu? Então, acho que os veganos também devem ter uma deficiência, né? Porque alguma coisa tem na proteína animal, né? Que não tem na proteína vegetal, né? A maior deficiência que é associada à escolha do veganismo é justamente o que você falou, ferro e vitamina B12, tá? Porém, existe uma coisa importantíssima, que assim, 80% dos meus pacientes com falta de vitamina B12 e ferro comem carne. Então, a gente tem que fazer essa associação, né? A vitamina B12, ela é uma vitamina que ela tem umas peculiaridades, umas particularidades para a absorção dela. e principalmente uma dessas peculiaridades é que a vitamina B12 precisa obrigatoriamente da produção de uma proteína chamada fator intrínseco, que é produzida no estômago mediante uma acidez estomacal. Então, o estômago é para ser um órgão ácido e para isso você tem que ter uma alimentação que não iniba essa acidez, né? O grande problema da endemia, vamos chamar assim, de falta de vitamina B12 está longe de ser a escolha da alimentação vegana, e sim de uma rica alimentação em produtos cheios de óleos vegetais hidrogenados, né? Margarina, produtos industrializados que levam a uma falta da acidez e por isso a B12 cai. Um medicamento que está intimamente associado a isso, infelizmente, é um remédio muito usado por muitas pessoas, chamado omeprazol, lanzoprazol, exomeprazol, qualquer prazol da vida. Eu vi um vídeo seu que você questiona se uma pessoa tomar dois anos de omeprazol, ela tem o que mesmo, hein? Não é que eu questiono, é provado... Você afirma, né? Isso, é provado por ciência que uma pessoa, 80% das pessoas que tomam omeprazol em dois anos terão falta de vitamina B12 porque ele tira a acidez do estômago. Você viu meus vídeos, hein, Leda? Você viu meus vídeos? Eu vi alguns. Eu estou vendo, você viu meus vídeos, obrigado. Inclusive, hoje... Eu queria conversar com você, vai. Hoje o canal está comemorando dois marcos muito bons. Hoje, fechamos 400 mil inscritos no canal e hoje o primeiro vídeo meu passou de um milhão de visualizações. Primeiro vídeo. Muito bom, parabéns. Obrigado. E aí vamos repor a vitamina... Eu tomo omeprazol, então eu reponho a vitamina B12, mas o meu médico, que é ótimo e tal, nunca me disse que eu tinha que repor por causa disso. Ele me mandou repor e eu reponho até estar acabando porque agora com essa coisa de não poder o povo não ir a Nova York, você fica sem um monte de vitamina boa. Porque para comprar aqui é caríssimo, você pode comprar na Amazon, mas é caríssimo. Eu comentei aí, você não é vegano e sua B12 está baixa, entendeu? Minha B12 está baixa. Pois é, e eu afirmo para você... Deve estar, porque ele me mandou tomar, eu nem perguntei por quê, tomei e pronto. Eu afirmo ao vivo. Mas agora eu acho que é por causa de uma bebração. eu assino contigo um contrato de responsabilidade que se você não tem uma hérnia de ato, você tem hérnia de ato? Tenho, por isso que eu tomo. Ela é pequena, média ou grande, você sabe? Ah, não sei, nem perguntei, porque eu apavorado quando me falaram. Porque pacientes com hérnia de ato pequena, eu afirmo que dá para não tomar o meprazol, que você consegue controlar só com a alimentação o teu refluxo, entendeu? É, mas aí você diz, eu vi você dizendo, não pode tomar café, não pode tomar álcool e não pode comer queijo. Eu não sei de que estado você é. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pois é, é o segundo vegano que eu conheço de Porto Alegre na minha vida inteira. A primeira vez que eu fui a Porto Alegre foi almoçar com um jornalista que era vegano. Eu fiquei pensando, eu achei que ninguém em Porto Alegre era vegano. Na minha ignorância, eu achava que não existia, que todo mundo no Sul comia carne. Eu sou carnívoro. Mas, eu não sei a hérnia de ato, eu não sei o tamanho dela, mas eu acho que eu sou mineira e sem queijo o mundo não tem graça mesmo. Eu não respondi a tua pergunta, eu dei uma tangenciada, mas, assim, em relação à suplementação, veganos não precisam suplementar ferro. Existe como você fazer uma otimização da absorção do ferro. Por exemplo, você pega os alimentos que são ricos em ferro, como couve, os verdes, basicamente, o feijão, e você consome eles com vitamina C. Então, assim, uma couve com laranja, uma feijão, vegana, você bota, de manhã, faz um suco verde, bota limão com couve. Então, a vitamina C, ela potencializa a absorção. Entendeu? Potencializa o ferro. Isso. Eu nunca suplementei ferro. Vitamina B12 existe como você também fazer uma alimentação que não necessite de suplementação. Eu suplemento B12. Por quê? Porque é um pouco complexo, assim. Eu tenho muitos pacientes que fazem tudo para não suplementar. Então, o que é o fazer tudo? É você comer os fermentados. Aí entra o chucrute, o quinti, que são alimentos que vão ter, as algas, as algas também, vão ter bastante concentração de B12. Não precisaria. Mas eu não vejo problema. Eu suplemento a minha B12, tomo sublingual, boto debaixo da língua e tomo do outro dia. Entendeu? Então, alguns mitos, algumas falácias, mas essa é uma delas. Em relação a você ser mineira e você achar que não tem vida sem queijo, eu vou te contar uma coisa, tá? O leite e os derivados, na minha experiência de consultório, são os alimentos mais geradores de refluxo, hein? Sabia disso? Como assim? São os alimentos que geram refluxo, que fazem, que favorecem que o paciente tenha refluxo. E aí vem a necessidade do omeprazol, né? Porque eu vou perguntar pra você assim, ó, se você tem refluxo porque você tem uma hernia de ato, aí você tomou o omeprazol, né? Aí eu pergunto, você acha que o teu refluxo, ele não está acontecendo? O que é o teu entendimento em relação a isso? Não, eu acho que ele está acontecendo, ele só não dá aqueles sinais óbvios. Muito bem, ele acontece ainda, só que você não está sentindo porque você aniquilou com a tua acidez estomacal, entendeu? E aí eu pergunto pra você, qual é a função do estômago no corpo? O que você me diria assim, responderia? Ah não, aí eu vou ter que perguntar pra você, você que vai ter que me responder. Não, você aprendeu, a professora Clotilde na quarta série, lá em aula de biologia, te contou assim, ó, estômago é o órgão da digestão, não é isso? É, é isso. Vamos aprofundar um pouco mais o que é digestão, né? Digestão, a gente pode chamar de hidrólise, né? Que é pegar o alimento em partículas grandes e quebrar em partículas pequenas, né? Por quê? Porque as partículas pequenas serão possíveis de serem absorvidas no intestino. Se não houver essa hidrólise, não tem absorção. Aí eu pergunto, como é que o estômago faz essa digestão, ou seja, essa hidrólise? Ele faz isso com ácido clorídrico, ou seja, o que é tomar o meprazol? É a mesma coisa que fazer uma... É mepriz. De tirar o estômago, né? Você não tem mais estômago. Entendeu? Caramba! Ele inibir o ácido clorídrico, é isso? Sim. Qual é o nome da classe medicamentosa dos prazóis? Eles chamam assim, inibidor da bomba de próton, tá? Qualquer... É verdade, é verdade. Isso, é um inibidor da bomba de próton, não é? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos agora entender. Você acha que essa família de omeprazol é tão ruim para a saúde quanto a família dos adoçantes? Ah, mas não dá para comparar, entendeu? Não dá. Adoçante também, você falou adoçante, não me falou qual? adoçante natural ou artificial? Não, falam esses todos, sacarose, sacarina e não sei o que, não falo, eu acho que não tem adoçante bom, tem? Tem, steviol, steviol, stevia, stevia. Ah, stevia é ruim demais. É, tem outros, tem outras formas de adoçar, mas a gente já vem, a gente já vai falar disso, então, ó, vamos falar aqui, tô no meu quadrinho, olha aqui, inibidor da bomba de próton, o que que é um próton? Tá aqui, ó, isso aqui é um próton, né? Então você tem no teu estômago bombas secretoras de próton, por que que o teu estômago, ele secreta próton? Porque aqui, tá aqui teu estômago, ó, dentro do estômago, a gente tem cloro, tá bem? Tá do avesso aqui o vídeo, né? Tá, mas tá dando pra entender. Quando você secreta próton, o que que você vai ter? o HCL, né? Que é o ácido clorídrico, então, pra que você tenha ácido clorídrico, você precisa secretar próton, e um inibidor da bomba de próton, ele já conta o que ele faz, ele inibe o próton, e aí você não tem acidez, e aí você passa a ter um órgão inútil, né? Porque é um órgão que não produz o substrato pra função dele acontecer, então, é muito comum você encontrar em pacientes que usam cronicamente inibidores da bomba de próton, dois sintomas, um deles é a demência precoce, e o outro, a depressão, né? Que são hoje as duas doenças associadas ao uso crônico de inibidores da bomba de próton, né? Isso não sou eu que tô falando, né? Isso são o que os estudos todos mostram, entendeu? E o que você recomendaria seria realmente eliminar os prazol da vida, né? É, hoje eu não tenho nenhum paciente meu usando o me prazol, nenhum. 100% dos pacientes que vieram consultar, não tô falando que eu sou bom, usando o lugar. Não, usa uma dieta anti-refluxo, né? Uma alimentação sem refluxo, eu falo muito isso nos meus vídeos ali, que você assistiu de refluxo, e, eventualmente, quando a hérnia de ato é muito grande, eu mando operar, entendeu? Porque aí, eu prefiro fazer uma cirurgia do que ficar corrigindo isso pro resto da vida com um medicamento que eu não simpatizo muito, entendeu? Ele é um remédio que ele foi lançado pra tratamento de gastrite aguda, e não crônica, assim, né? Você usa ele pra 28 dias, pra reverter um quadro de gastrite, daqui a pouco você tem um paciente que passou por um quadro nervoso muito grande, produziu excesso de ácido clorídrico, né? Porque o cortisol aumenta a produção de próton pela bomba de próton, então o paciente tá com muito ácido clorídrico, ele fez uma gastrite nervosa, você tem que atuar momentaneamente. E você acha que nesse período de pandemia isso aumentou? Nossa! Porque tá comprovado que a depressão foi aumentada, muita gente deprimiu, muita gente está deprimindo, né? É. E muita gente passou a ter mais problemas de estômago? Muito. Ou de gastrite ou de hernia de água? Eu diria até que... Eu não sei, tá? Mas a minha experiência, eu não tô falando de dados científicos, eu não tenho acesso a isso, nem fui procurar. Mas eu acho que mais do que a depressão, é ansiedade. Ansiedade e síndrome do pânico, tá? E aí sim, você encontra problemas gástricos, é muito maior, né? Então, o que que eu... Você falou ali, né? O que que eu faria, além de mudar a alimentação, existem os omeprazóis naturais que eu passo para o meu paciente. Eu faço assim, ó. De manhã, eu faço ele bater uma folha de couve-manteiga. Quem tá notando aí, ó. Olha aí, ó. Eu vou anotar. Vou anotar. Você conhece a babosa? A folha da babosa? Então, eu peço para abrir a babosa e pegar uma colher da aloe vera que tá dentro da babosa. Aquela gosminha? Isso, aquilo é a aloe vera, né? Que você compra no teu shampoo com a aloe vera, tudo. Isso tudo é da babosa. Agora que aquilo é a aloe vera? Aquilo é. Então... Nossa, quando eu era pequeno em Minas Gerais, as pessoas usavam aquilo no cabelo. Claro, porque... Para melhorar o cabelo. Aquele... Deixa eu fazer brusa. Abria a babosa e pegava aquela melequinha e passava. Agora as pessoas tomam, né? Modernamente. Claro, você pega uma colher de sopa daquilo, bate com uma folha de couve, com pouca água e tem que tomar isso sem coar. Tem que tomar com a polpa da couve. Uau! Depois, ao longo do dia, segue o tratamento usando chá de alecrim e chá de espinheira santa. Olha! Eu gosto de fazer assim, chá do alecrim antes da refeição, chá de espinheira santa depois da refeição. Que loucura! Isso substitui uma coisa tão poderosa como os prazol, né? É, claro. Aí você tem que tirar... Ajuda, né? Se você controlar a alimentação. Isso. Muito bem. Se você encher a cara de álcool, não vai adiantar. Aí não vai adiantar. E a saca não tem espinheira santa que aguente. Não tem... Vai ter que comer um pé de couve e não vai adiantar. Não vai conseguir. Mas eu realmente tenho um grande sucesso usando a modificação de alimentação e esse recurso aí. Eu não tenho nenhum paciente meu hoje que está usando... Agora, me diz uma coisa. Nesse momento também de pandemia, o consumo do álcool também aumentou. Não do álcool. Eu falo não o álcool de tomar um porre, mas o álcool do vinho aumentou o consumo, sobretudo dos vinhos no Brasil. Então, eu te pergunto, se você vai tomar um vinho, é melhor que você tome às sete da noite do que às dez? Ou isso não faz a menor diferença? Você está falando em relação a refluxo? Sim, a sono, a refluxo. É, na verdade, eu não gosto de responder perguntas assim, se você vai beber, tá, tudo bem. O que é o menos ruim? Eu gosto de falar do que é o bom, né? Não beba, né? É, exatamente, né? Tipo assim, quantos cigarros por dia eu fumo? Não fume, né? Mas assim, eu entendi a tua pergunta. Quanto mais tarde você ingerir o álcool, porque você vai deitar, né? Entendeu? Exatamente. Isso vale para jantar também, né? Também. Eu falo naquele meu vídeo ali, eu falo jantar sem proteína animal na janta, porque a proteína animal ela é de lenta digestão, então você vai comer uma picanha antes de dormir, você corre o risco de ficar com ela até as duas da madrugada no teu estômago, né? Você dorme com ela mesmo, né? Isso. Aí você deita, a picanhazinha escorrega para o esôfago, né? Se você conseguir ingerir um alimento de esvaziamento gástrico mais rápido, melhor. Aí você deita com o estômago legumes, salada e tal. É, exatamente. A sopa é um elemento que ajuda, né? Ótimo. Eu gosto muito de indicar um consumê, né? Um consumê veganinho, assim, de noite, com bastante fibra para saciar, né? É o que eu recomendo. Agora, para emagrecer, o que você recomenda, já que, além de beber muito, as pessoas, e por conta de beber muito, estão engordando muito na pandemia. Teve gente magra, assim, modelo, que afirmou, que garantiu que não engordou cinco, seis quilos. De angústia, de ansiedade, de ficar em casa, de descuidar, de tudo. É claro que a pessoa já está envolvida em perder, mas é óbvio, né? Mas existiu esse ganho de peso, né? É, e aí é que está, né? Vamos avaliar. Tudo na vida, a gente tem que avaliar o porquê. Por exemplo, se a tua empresa, você descobre que ela está falindo, você senta com o teu contador, ele fala, agora você tem dois milhões negativo aqui. Tá, beleza. Mas vamos ver o que eu fiz para chegar nisso, né? Avaliar o que você fez, porque eu gosto muito do Michael Jackson, né? O Michael Jackson, ele dava os passinhos para trás. Então, assim, vamos lá, vamos voltar para trás e ver com outros olhos o que eu fiz para chegar nisso. Por que que na pandemia eu engordei cinco quilos? Ah, é porque eu estou tomando mais vinho. Será que é só isso? Ah, não. Eu também não estou me exercitando. Eu também estou mais estressado. O estresse engorda. eu também estou comendo errado, né? Porque a busca pelo emagrecimento é hoje, com certeza, a maior queixa de consultório médico. Até porque a gente vive numa era onde já não se morre mais de fome. Quer dizer, se morre de fome sim, mas antigamente a maior causa de morte no mundo era a fome. Hoje a maior causa de morte no mundo é o excesso de comida. Então invertemos essa linha, né? E aí o que acontece? Você olha para o Brasil, 52% da população acima do peso. Ou seja, mais da metade da população está com sobrepeso, né? Então o que que essas pessoas elas querem? Elas vão no consultório médico, sentam na frente do médico e pedem o quê? Elas falam, doutor, eu vim aqui para o senhor me emagrecer. eu não vim aqui para emagrecer, eu vim aqui para o senhor me emagrecer, né? Aí elas pedem pela sibutramina, victosa, saxenda, balão gástrico, pedem pela cirurgia bariátrica que você falou, mas em momento algum elas falam assim, pô doutor, e quem sabe se eu te ajudar vai ficar mais fácil, né? Não, o paciente não quer ajudar, ele quer largar essa missão para o médico, por quê? Porque isso faz parte da vida, a gente faz quando... Leda, o que você faz quando o teu carro estraga? Você faz o quê? Você arruma? Não, você entrega para o mecânico. Para o mecânico. O que você faz quando o teu computador pega um vírus? Você sabe formatar? Eu chamo o técnico. Você chama um técnico, né? Quando você vai dar um jantar na tua casa, você não chama alguém para cozinhar? Sim, com certeza. E aí, esse... essa mania da terceirização faz com que a gente também pense que a saúde deve ser terceirizada. Aí vai no médico e fala me emagreça, né? Existe? Não. Existe, na verdade existe, mas não dura. Uma sibutramina te emagrece. Aí acabou a sibutramina, o que acontece? Volta a estragar de novo, entendeu? Então, na verdade, emagrecimento não existe pílula mágica. é você fazer exercício físico para aumentar o gasto energético você ter uma alimentação com restrição de caloria contínua. Ponto, né? Só que aí entra um detalhe muito importante que eu não gosto. Eu não trabalho com emagrecimento. De jeito nenhum. Embora, eu só atenda pacientes que buscam melhorar o peso. Mas eu deixo muito claro para eles que eu não faço isso. Eu cuido da saúde. e uma vez que o corpo esteja saudável é inerente. Ele vai emagrecer. Por que eu deixo isso claro? Porque existem duas formas de emagrecer o paciente. Uma delas é o paciente emagrecendo e tendo mais saúde e outra é o paciente emagrecendo com menos saúde ou com saúde igual. Por exemplo, se eu passar para você, se você chegar para mim e falar assim, Samuel, já que tem 10 minutos para acabar a consulta, passa uma dieta para mim que eu preciso perder 5 quilos. Leda, eu não vi nenhum exame teu. Eu não sei nem a tua composição corporal. Mas eu consigo fazer você emagrecer 5 quilos em 2 minutos. É só eu falar para você comer um monte de produto industrializado de baixa caloria. Então eu te prescrevo biscoito Belvita, biscoito Clube Social Integral, pãozinho integral com peito de peru light, queijo ricota sem lactose, água de coco light em uma caixinha. Se a gente for somar as calorias do que eu falei agora, vai dar muito pouco e você vai comer e vai emagrecer. Só que eu acabei de listar para você um monte de produto que ao entrar em contato com o teu corpo, com o teu genoma, vai ativar marcadores inflamatórios, vai aumentar o risco de você ficar doente, de você ter Alzheimer, de você ter um câncer, mas você emagreceu. Entendeu? E aí eu pergunto, vale a pena? Eu não acho que vale. Eu prefiro que você tenha um emagrecimento com muito mais saúde. E aí como é que você faz isso? Aí vem o estudo do... Você já ouviu? Eu falo muito nos meus vídeos. Você chegou a assistir os vídeos que falam sobre nutrigenômica, epigenética? Não, mas eu peguei... Você não vai acreditar. Eu conversando com técnico de computador, ele me mostrou uns exames que você pode fazer com cotonete. Ele me mandou um panfletinho com os marcadores, com o genoma, com não sei o quê. Eu fiquei interessado. Eu vou fazer isso. Mas eu nunca fiz. E olha que eu conheço todos os médicos que emagrecem no Brasil. Você tem que conhecer os pacientes que emagrecem. Médico não emagrece ninguém. emagrece. Nesse jeito que você falou. Ah, entendi. Você comendo o mínimo e engordando tudo depois. Isso é a vida de todo mundo. Olha aqui, eu já entrevistei de gente, você não faz nem ideia. É tudo a mesma coisa. É sempre a mesma questão. Porque mudar o hábito é fazer escolha. E a escolha e mudar hábitos, isso é muito complicado. Isso não é tão simples. É muito mais simples de você passar uma dieta por escrito com uma colher. Aquela tradicional, uma colher de arroz, uma de feijão, uma de papá, lembra? De antigamente? Era isso. Todo mundo emagrecia com isso. Todo mundo. Só que não dura, né? Porque chega no sábado você mete... A grande sacada é você entender números. Eu adoro números. Quer ver? Vamos lá. A cada 100 pessoas que emagrecem no Brasil, quantas voltam a engordar? Você tem ideia? 99. 94. Caramba! Eu falei 99 brincando. 94? É. Por quê? Porque essas pessoas elas não ressignificaram o alimento na sua vida. O alimento ele tem um único significado para o ser humano que é de sobrevivência. Né? A gente tem que comer para nutrir a nossa célula. Por que você come? Porque você põe gasolina no teu carro? Você põe, não põe? Pô, é para ele andar, claro. Para ele andar. Muito bem. É o combustível, né? Isso. O que é o alimento no nosso corpo? Ele é uma maneira é uma maneira de você ofertar para a tua célula a maior concentração possível de nutrientes, minerais, vitaminas, aminoácidos para que toda essa orquestra bioquímica funcione. Quantas pessoas você conhece sinceramente que quando vão escolher a comida pensam nisso? ninguém pensa nisso. Qual é o alimento? Eu só conheço o meu filho que pensa nisso. Que come carboidratos e proteínas. Ele não come comida. O resto eu não conheço ninguém que não pense no prazer. Pois é, mas a esposa do teu filho ela fez um monte de programas com um dos meus melhores amigos, né? Com o Ipi Aranha. Com o Ipi. O Ipi Aranha. Ela fez o detox do Ipi. Ah, tem. Eu vi até já esse prato uma vez na casa dela. Isso. Ela fez uns três programas de detox que o Ipi faz durante cinco dias. É um detox de cinco dias, né? A Sabrina ela logo depois do parto ela quis desfilar lá e tal e ela quis emagrecer. Claro. Ah, mas ela ela tem essa ela tem esse essa questão escolha, foco, ação e objetivo. Ela é muito objetiva, né? Se ela quer desfilar ela não come isso e tal. O Duda é da vida inteira, entendeu? Eu não sei como é que esse garoto nasceu assim filho meu e do pai dele que nenhum dos dois prestava atenção nisso. Entendeu? E ele é focado mas eu fico admirada com essa persistência, sabe? Eu queria ter essa determinação. Ué, mas... Fazer escolhas. Eu acho fazer escolha muito difícil. E eu não acho e não são só os gordos os magros também. Eu vejo um monte de gente metendo o pé na jaca e no dia seguinte cheio de culpa aí não comendo nada fazendo jejum e só água e não sei o que lá pra ficar magro mas não porque fez uma escolha saudável hoje saudável amanhã saudável depois. É isso que eu queria ser. Como é que a gente faz assim na cabeça da gente pra ser assim? Ó, eu sou de Caxias do Sul Cidade Italiano tá? De uma família de italianos talvez, né? 100% italiano 100% tá? Até os meus 24 anos de idade eu nunca comi comida nunca eu só comi massa e queijo tá? Então era assim nhoque aos quatro queijos talharinho aos quatro queijos tudo com massa e queijo e eu conhecia essa minha versão só essa eu não conhecia porque era gordo não, eu era magro e eu achava que eu tinha saúde por causa disso aí o que acontece eu tinha alguns problemas com isso mas problemas que eu achava que eram inerentes ao ser humano que não tem relação com comida por exemplo eu tinha déficit de atenção e hiperatividade então eu não conseguia estudar eu tive que tomar ritalina pra poder passar no vestibular pra poder fazer faculdade eu tinha um estado de fadiga mental e físico e mental muito grande sempre com sono muita hafta na boca imunidade muito baixa sinusites amidalites essa era a minha vida mas eu achava que isso era normal aí o que aconteceu junto com tudo isso eu comecei a assistir a morte dos meus avós o meu avô amputou amputou a perna cinco, seis vezes até que ele amputou as duas pernas ficou sem nenhuma perna uma das pernas que ele amputou ficou com aquela síndrome da dor do membro fantasma uma dor numa perna que não existe tomando remédio pra dor por seis anos sem dormir gemendo o meu outro avô morreu com Alzheimer que consumiu todo o cérebro dele não lembrava o nome dos filhos dos netos e a minha avó que faleceu três semanas atrás ela morreu seis anos atrás e ela foi enterrada três semanas atrás então seis anos atrás ela morreu ela foi pra uma cama com fralda fazia cocô por uma bolsinha de plástico na barriga uma traqueostomia no pescoço pra respirar uma sonda e eu fiquei olhando tudo isso e pensando será que isso é normal? será que é só porque ficou velho? não eu olhei que a alimentação deles e o estilo de vida era exatamente o mesmo e aí você perguntou como é que faz pra mudar? eu decidi que eu não vou amputar minhas pernas que eu não vou fazer cocô pela minha barriga e que Deus o livre que eu vou perder a minha memória entendeu? então aos 24 anos eu tive um propósito eu falei é por isso que eu vou acordar todos os dias e vou lutar contra essa minha genética então quando eu escolho um prato de comida saudável e eu jogo de lado o hambúrguer eu comemoro isso com uma vitória tão grande porque eu sei que eu estou me aproximando do meu objetivo e não me afastando dele entendeu? então eu tenho isso comigo muito forte eu não me sinto vítima eu não uso palavra é difícil eu vou tentar não sei o que não eu só quero que você me diga o que eu tenho que fazer e eu vou lá e faço as minhas secretárias que trabalham comigo é que elas brincam elas falam assim olha se é difícil o doutor Samuel vai fazer agora se for impossível você vai ter que dar mais 5 minutos para ele vai ter que dar 5 minutos para ele porque eu não gosto não consigo me vitimizar entendeu? é aquilo todo dia é um plantio e esse plantio vai gerar uma colheita eu quero um dia poder colher o melhor fruto da minha árvore um fruto bonito e você fez você fez medicina por conta disso foi uma parte dessas escolhas? não não porque quando eu fui fazer medicina eu nem imaginava que existisse uma medicina que pudesse prevenir doença eu achava que ser médico era prescrever omeprazol para refluxo diazepam para dormir simbastatina para o colesterol eu achava que isso era medicina e eu fui fazer porque eu gostava de cuidar de pessoas eu gosto de cuidar de gente então quando eu acabei o curso e descobri que existia uma medicina realmente preventiva nossa daí eu parei de trabalhar eu não trabalho tem 10 anos tem 10 anos e quem deu o start? o Elion Polvo? quem? na verdade foi um grande amigo meu que mora em São Paulo que estava fazendo um curso com o doutor Laí Ribeiro que eu nunca tinha ouvido falar dele e esse meu amigo que é o Iasser ele me falou tanto do Laí que eu fui ver quem era estal de Laí e aí o Laí falava algumas coisas que faziam eu me sentir um médico muito medíocre porque ele falava que tipo de médico você é você é aquele médico que quando o paciente está com depressão você logo dá um antidepressivo ou você avalia a flora intestinal desse paciente para ver se ele está sintetizando serotonina no pescoço e eu via que eu era o cara que fazia a medicina muito fácil muito prática eu dava remédio para todo mundo entendeu e me incomodou saber que existia uma coisa mais bonita e que eu não estava optando por ela entende ah que legal o Laíra é um barato mesmo por causa dele que eu não tomo por causa dele por causa de uma entrevista dele aqui no meu canal não aqui a gente está no Instagram lá no Youtube no meu canal é que eu tirei todos os adoçantes eu achei que seria incapaz de tirar o adoçante e tirei por causa porque ele me explicou o que eram os adoçantes eu fiquei paralisado com aquilo sabe quando nunca mais sai da sua cabeça uma coisa dela é um problema para a cabeça ele fala muito ele tem horror aos prazol da vida pois é e aí vamos fazer um tratamento para poder parar com isso Leda imagine você que eu entrevistei mais de uma vez e fui ao consultório conversar com ele mais de uma vez com o povo o intestino no nosso segundo cérebro era um cara genial também Helion Póvoa Helion Póvoa ele mesmo um livro maravilhoso livro dele é maravilhoso um livro premonitório porque agora até se todo mundo fala de intestino Murilo Pereira dá curso não sei quem dá curso mas o Helion Póvoa foi um precursor disso no Brasil muito incrível o Laí também é um visionário agora me diz uma coisa você falou dos remédios do colesterol esses também estão na família dos prazol para você? é que na verdade tudo a gente tem que avaliar ciência versus medicina baseada em evidência já ouviu esse termo? ai nossa não paro de ouvir isso com covid então? exatamente porque é o seguinte vamos lá hoje em muitos países do mundo a doença que mais a maior causa de morte ainda é o infarto tá o câncer em segundo em alguns lugares o câncer já é o primeiro mas assim os dois estão brigando feio tá e aí desde 1953 quando Ansel Case lançou uma teoria lipídica dizendo que a gente estava morrendo de infarto porque o colesterol estava alto então inventaram um remédio né que é para baixar o colesterol é naquele primeiro momento que lançaram esse remédio se aceitava o colesterol total até 250 e aí falaram que todo mundo que tinha mais de 250 tinha que tomar esse remédio é uma década depois viram que o infarto continuava subindo desenfreadamente aí falaram assim olha então a gente vai baixar a taxa agora o colesterol total máximo é 200 e aí nós médicos dele prescrever a estatina a estatina o que aconteceu com o infarto só aumentou hoje em 2020 a gente tem esse remédio prescrito para quase todo paciente dentro de consultório que está com colesterol considerado alto e o infarto nunca diminuiu aí eu pergunto será que não tem nada de errado será que eu baixo o colesterol do paciente e esse paciente vai deixar de infartar se fosse assim a gente tinha resolvido o infarto ninguém infartava no mundo mais e aí como esse remédio eu falei para você que os prazois a classe deles é inibidor da bomba de próton e qual é a classe das estatinas são inibidores hidroximetilglutarato coarredutase que é uma enzima hepática que produz colesterol e produz coenzima Q10 então quando eu inibo ela eu baixo o colesterol e eu diminuo a coenzima Q10 que é o cofator fundamental para a síntese de ATP na mitocôndria celular ou seja eu estou inibindo a tua energia vital então eu estou tendo pacientes que estão com colesterol super bonitinho no exame mas estão cansados pra caramba não tem mais energia pra nada e pelo que os números mostram estão infartando igual porque não estamos baixando o índice do infarto o que gera um infarto não é o colesterol alto e sim a inflamação gerada no corpo pelo consumo de alimentos de alto índice glicêmico e aí volta aquilo que eu falei no início de qual carboidrato você está falando Leda entendeu? aí volta na questão da escolha Exatamente porque olha só as vezes se eu usar um exemplo mais extremista eu consigo te provar algumas coisas que não são tão óbvias por exemplo assim vamos simular uma consulta minha vamos simular um paciente que entra no meu consultório pesando 160 quilos lógico que eu não estou falando que só o obeso é doente tem muito cara magro tão doente quanto porque é magro por genética ou porque está comendo esses alimentos de baixa caloria tudo industrializado mas vamos pegar um exemplo de um super obeso 160 quilos de peso aí ele entra no meu consultório com dificuldade eu olho ele está de bermuda eu olho aquelas pernas dele aquela perna escura que já não tem nem circulação sanguínea não tem um pelo na perna porque não tem oxigênio circulando na perna e aí ele senta na minha cadeira com dificuldade quase não encaixa na minha cadeira eu faço algumas perguntas para ele ele fala que ele é sedentário ele não se exercita ele dorme muito tarde porque ele joga videogame até as duas da manhã e eu olho o exame dele e eu falo assim olha só o teu colesterol está em 320 está muito alto mas eu como sou um médico maravilhoso estudioso sei tudo de medicina vou lhe prescrever 20 miligramas todos os dias e você volta daqui a dois meses dois meses depois quem é que entra no meu consultório o mesmo paciente com 160 quilos sedentário com a mesma alimentação entrega os exames e eu olho eu olho e digo assim viu como eu sou um baita médico a minha estatina desceu teu nível de colesterol de 320 para 198 agora a gente fez tudo o que podíamos por você ou seja eu tratei o paciente ou eu tratei o papel eu tratei um documento eu tratei um número impresso no papel o paciente é o mesmo sedentário mesma alimentação sobrepeso será que ele não vai infartar porque eu baixei o número de colesterol dele me parece um pouco meio fantasioso mas é fácil e é o que o paciente quer entendeu o paciente ele não quer mudar o hábito claro porque mudar o hábito é a coisa mais difícil que tem dói mudar não tem nada mais difícil que mudar um hábito é até que você tenha a dor né porque a gente muda por dor ou por dor até que você sente a necessidade agora me conta uma coisa que eu não posso deixar de te perguntar que é a suplementação você falou em coenzima C10 aí eu fico pensando o que mais que você recomenda que você acha que seria possível a gente falar sem você porque você não vai olhar o exame de 1500 pessoas que estão nos assistindo agora mas de modo geral a ômega 3 a coenzima Q10 o que que a gente deve se preocupar em em repor de modo geral nessa vida estressante tensa que a gente está nesse momento quer dizer eu descobri por exemplo nessa pandemia que a vitamina D não é uma vitamina é um hormônio o zinco é fundamental para para a gente repor nesse momento histórico que a gente está vivendo o que mais que é importante você concorda com isso que eu te falei que isso foram médicos que me disseram não fui eu que inventei claro bom como você falou eu sou o defensor da individualidade que ninguém é igual a ninguém é impossível suplementar uma pessoa assim eu tanto que se você assistiu eu tenho hoje 111 vídeos no meu canal eu não defendo que ninguém deve suplementar nada sem um acompanhamento médico ou nutricional mas essa tua pergunta dá para a gente fazer um apanhado geral aqui por exemplo o que que eu poderia arriscar que 99% das pessoas precisariam suplementar morando no Brasil tá o magnésio magnésio o magnésio ele é um mineral escasso na nossa terra por questões óbvias questões geográficas nós não temos vulcão no Brasil então a gente tem uma água que ela não é vulcanizada não temos magnésio então é um mineral importante ômega 3 por que ômega 3 porque assim quando a gente fala em doenças primeiro que eu não chamo câncer Alzheimer Parkinson eu não chamo de doença eu chamo isso de sintoma de um corpo doente né a pessoa vai ter um câncer porque ela tá doente e tirar um pedaço do órgão cirurgicamente não tratou a doença tratou o sintoma né e essa doença que chama inflamação que gera o câncer que gera esclerose que gera o infarto essa inflamação o gatilho dela é um desequilíbrio da relação ômega 3 ômega 6 né nós temos um equilíbrio no corpo que deve ser mantido o ideal era que pra cada uma molécula de ômega 3 eu tivesse uma de ômega 6 mas o corpo humano ele ainda tolera uma molécula de ômega 3 pra 3 moléculas de ômega 6 ainda dá só que quando você tem uma desproporção nessa relação você ativa uma cascata inflamatória silenciosa que o paciente pode talvez não sentir nada mas o corpo dele já tá num pH oxidado demais e aí é que vem essa relação eu pergunto pra você assim vamos ver Leda se eu te falo em ômega 3 fontes de ômega 3 o que que te vem em mente assim primeira coisa qual é o alimento que te viria em mente de ômega 3 peixe muito bem peixe o peixe pra sintetizar ômega 3 ele precisa comer alga marinha aí eu te pergunto qual é a maior fonte nossa de peixe hoje cativeiro tem ômega 3 muito pouco muito pouco em contrapartida como esse peixe precisa teria no salmão das águas frias do Alasca sei lá esse peixe vai com sacaríssimo ninguém vai poder comprar também ninguém vai conseguir comer a quantidade porque o salmão que você compra possivelmente não seja salmão ele seja aquela truta salmão nada que além de não ter ômega 3 é rico porque a ração dele usada no cativeiro é puro ômega 6 entendeu então você tem uma ideia se você pegar o frango de granja aquele frango não orgânico não criou como é que chama frango caipira o frango de granja a relação dele é de um ômega 3 para 40 de ômega 6 40 é uma super desproporção de inflamação entendeu então a gente tem muito pouca fonte de ômega 3 hoje tem a linhaça tal mas eu pelo nosso excesso de consumo de ômega 6 que está na nossa alimentação industrializada o ômega 3 seria fundamental então a gente já está com magnésio já está com ômega 3 probiótico probiótico com tudo que você falou aí do doutor póvoa e a questão do intestino como o segundo cérebro do corpo probiótico é fundamental fundamental alguns pacientes mais outros menos alguns pacientes eu tenho que escolher as cepas dependendo da doença se eu quero dar mais lactobacido bife no bactério mas de uma forma geral uma suplementação de probiótico eu vejo como algo que se faz necessário exatamente então assim esses três são os que eu diria assim é o básico do básico aí por exemplo o paciente começou a envelhecer ele já está com 55 60 anos o que vai acontecer produção de enzima digestiva no estômago cai produção de clorídrico cai então aí você já tem a necessidade de começar a dar para um paciente desse enzima digestiva e ajuda no caso da hernia de ato não? claro que sim o que eu uso no meu paciente com hernia de ato é justamente o oposto do que o omeprazol faz o omeprazol acaba com as vezes eu prescrevo cloridrato de betaina que é a betaina HCL para gerar uma acidez no estômago para que ele comendo uma alimentação saudável ele consiga fazer essa digestão mais rápido entendeu? então aí a gente já começa a ver um caso específico dependendo da idade uma enzima digestiva também dependendo do tipo de alimentação por exemplo pacientes que vão mais para uma linha de veganismo vegetarianismo tem que avaliar também uma suplementação com alguns aminoácidos glutamina é um aminoácido muito importante para a imunidade é importante para divisão celular refazer células do intestino você falou da questão do zinco o zinco ele é difícil a gente ter carência de zinco mas nesse momento de pandemia quando a gente quer ativar um sistema o sistema nosso chamado por que que estão falando de zinco porque a gente está ativando uma enzima chamada superóxido desmutase que é uma enzima que precisa de zinco para estar ativada ela é um antioxidante do corpo muito potente contra vírus entendeu? e aí não é só o zinco entra o cobre e o manganês no trio junto eu falei sobre isso num vídeo meu você falou de vitamina D que não é vitamina é um hormônio porque ele é derivado do colesterol tudo que vem do colesterol é um hormônio a gente ainda chama de vitamina porque ficou duvido que um dia isso vai mudar mas vitamina D está intimamente associado ao sistema imunológico claro que sim só que aí é que está as pessoas perguntam Samuel qual é a dose ideal de suplementação de vitamina D não sei não te conheço como é que eu vou saber né vários níveis eu tenho que avaliar o paratormônio o cálcio iônico a vitamina D aí eu vou olhar esse sistema todo e vou saber qual é o nível de vitamina D pra você entendeu? não existe uma não existe nada que é bom em dose igual pra todo mundo acredito muito nisso mas eu acho que basicamente isso né porque aí depois vai depender de cada paciente cada tipo é claro ninguém igual a ninguém né a gente está vendo aí nessa eu acho que essa pandemia está mostrando muito isso também né que como é que bate pra um e não bate pro outro né às vezes o marido e a mulher dentro de casa na mesma cama um tem grave o outro não tem nada né tudo isso é é genética né um dia a gente vai descobrir isso Leda isso é maravilhoso pra mim porque eu vou ser eu ainda acredito que a minha profissão não vai ser substituída pelo Google por causa disso porque não vai mesmo é né porque tem que ter essa individualidade que o Google não vai porque todo mundo está sendo substituído aí por por inteligência artificial por tudo né eu espero que não espero a sua você está garantido né tem até aplicativo de contagem de calorias nutricionista hoje coitado tem aplicativo querendo substituir o nutricionista né que você bota lá tua dieta ele conta as calorias que você comeu ele conta quanto foi de proteína quanto foi de carboidrato né a gente está está a perigo aí né nossas profissões tá bravo tá bravo você tem você tem clientes não pacientes não não veganos também né claro não isso é uma é a minha você nem fica horrorizado quando chega alguém e fala adoro uma picanha você não fica não tem arrepios na verdade essa questão de já que você está está insistindo nessa questão eu vou entrar eu vou aprofundar então né porque assim isso está muito associado também ao tipo sanguíneo você já ouviu falar disso alguma vez já já não é uma regra tá na minha como eu disse na medicina nada é uma regra mas eu gosto muito e simpatizo você acredita nisso sim eu acredito na fisiologia do trato digestivo pelo tipo sanguíneo tá porque existem duas coisas que estão relacionadas a tipo sanguíneo uma é a questão do quanto de acidez no estômago os tipos sanguíneos tem outra é a dieta do tipo sanguíneo baseado nas leitinas proteínas daí é uma coisa questionável não tem ciência por trás alguns pacientes testaram acharam maravilhosos outros não perceberam mas enfim o que a gente percebe é que existe uma escala evolutiva no planeta que é mais ou menos primeiro sangue que habitou o planeta sangue ó sangue caçador sangue com bastante acidez no estômago consome carne é aquele cara que senta almoça meio que um quilo de churrasco e joga futebol com a turma uma hora depois entendeu perto do sangue ó tá o sangue b que também tem essa digestão mais facilitada da proteína animal tá aí vai se afastando vem o sangue ab e por último vem o meu sangue que é o sangue a que é o sangue mais é eu sou eu sou o sangue chamado sangue agricultor e o sangue agricultor é o sangue que como eu disse não é regra mas a gente percebe muito muito nitidamente que o sangue agricultor o sangue A ou o AB ele fala assim ó eu como uma carne e eu tenho que dormir o metabolismo todo cai entendeu eu percebi muito comigo então quando o paciente chega pra mim com essa alimentação muito típica do sul aqui de churrasco 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 né eu primeiro eu tento ver qual é o tipo sanguíneo como é que eu pergunto pra ele tá mas quando você come um churrasco como é que você fica depois do churrasco aí ele me fala assim nossa eu dou aquela dormida de duas horas opa já tá mostrando que a fisiologia dele não tá certa pra isso aí eu vou pros exames e dou uma olhada como é que os exames estão e tento ver até que ponto eu tenho que interferir nisso ou não às vezes eu tenho que falar olha amigão a gente tem que fazer uma dieta aqui onde eu vou diminuir tua proteína animal tem que fazer o teu corpo fazer um detox desse teu corpo aí né porque eu tenho que por um momento inicial fazer uma atitude enérgica uma atitude que eu chamo de choque e aí geralmente eu já tive um monte de paciente que fez aquele protocolo de limpeza do fígado e vesícula bilhar você já viu não mas eu já soube que existe fica não sei quantos dias sem comer não sei o que não sei o que não é isso são sete dias que você não come nenhuma proteína animal eu já tive paciente que era churrasqueiro aquele cara que fazia churrasco cinco meses por semana e quando eu fiz esse protocolo de limpeza do fígado e vesícula o paciente veio me perguntar nossa mas vem cá tem algum problema se eu virar vegetariano ou vegano o paciente ficou tão leve ele percebeu que o sono melhorou percebeu uma clareza mental ou seja era um paciente que a fisiologia dele não estava certa para o tipo de alimentação dele entendeu já aconteceu isso aqui no consultório como uma você acha vou te fazer uma pergunta meio de vidente você porque algumas pessoas alguns estudos alguma coisa ainda muito incipiente fala na relaciona o covid ao tipo sanguíneo ainda é claro porque é tudo quase incipiente em relação ao covid ainda não tem tanta coisa provada alegando que o sangue A repercute o covid repercute mais vamos usar essa palavra repercute ou pega mais na pessoa sangue A do que na sangue O você tem alguma referência algum estudo sobre isso? não tem ainda estudo são só especulações especulações e essas especulações elas também estão tentando considerar justamente essa questão da alimentação porque será que o paciente sangue A que está sendo visto como um sangue que se prejudica mais com a contaminação do covid será que isso não é porque talvez o sangue A esteja fazendo uma alimentação que não seja adequada para o seu tipo sanguíneo então isso está sendo muito comentado e pesquisado entendeu? mas realmente é como você falou tudo em relação ao covid a gente não sabe nada qualquer um que levantar o dedo é impressionante descobrir opa tem que tem que ficar com o pé atrás tudo mas vamos seguindo vamos seguindo experimentando estudando lendo e pensando e fazendo escolhas é ó eu confesso para você que eu acho que você pode melhorar esse teu vocabulário que você usou antes eu acho que se você trabalhar você é amiga do Laíra Ribeiro um dos pais da neurociência do coach do PNL eu acho que se você trocar a zona do teu cérebro que você está trabalhando você usou muito a zona do cérebro assim ó é muito difícil eu não consigo esse discurso geralmente te trava na primeira pedrinha que você tiver no caminho entendeu se você trocar duas palavras ó duas palavras troca a palavra por desafio e troca a palavra por fazer você vai ver que você já vai acionar uma outra área do teu cérebro que te dá mais sangue no olho que te dá mais gana você fala assim é um desafio eu vou fazer pode até ser que eu vou demorar mas eu vou fazer porque aí você está querendo provar para você mesmo a tua capacidade porque se você fala é difícil você já aceitou que é difícil e aí até mesmo levantar e na geladeira pegar um copo d'água se torna uma coisa quase impossível se você mentalizar que isso é difícil entendeu então o nosso cérebro ele é comandado e isso tudo é neurociência pura isso é estudo isso é Tony Robbins o cara que muda a vida das pessoas ele ensina você a não usar vocabulário vitimista não usar tem que usar um vocabulário de guerreiro de samurai de vencedor levantar da cadeira e ir com sangue no olho é assim que eu é assim que eu levo a minha vida entendeu não deixo e não deixo jamais a experiência de vida dos outros interferir na minha aquela pessoa que chega perto de você e fala assim ah você não vai conseguir fazer isso olha essa é a tua experiência você fez né não vem dizer que eu não vou porque você não me conhece essa questão é sua né eu não vou conseguir se eu essa limitação me inclua fora dessa né me inclua fora dessa exatamente eu defino aonde vai ser difícil pra mim eu defino não você vamos conversar sobre esse teu o memprazol aí hein vamos conversar eu vou rever seu memprazol agora me responde uma coisa que é pessoal mesmo a babosa tem que ser em planta ou existe algum tipo que a gente compra porque eu não vou ter uma babosa aqui na verdade se você se você usar só a couve já tá bem legal tá essa aloe vera da babosa é um mas existe aloe vera mesmo não existe pra comprar eu ia dizer também existe ela em forma líquida mas aí eu como sou um defensor de não usar eu não uso nada industrializado na minha vida eu prefiro que você use só a couve só a couve bate ela toma inclusive se você quiser tirar o gosto da couve você pode pôr um mamãozinho um pedaço de mamão junto alguma frutinha assim você pode colocar entendeu pra tirar aquele azeite é pode fazer mas isso aí é uma receita que ajuda muito desde que você retire os principais alimentos considerados alimentos geradores de refluxo né vou tentar vou fazer aliás não é vou tentar não eu vou fazer olha aí já mudou agora tua probabilidade de fazer aumentou exponencialmente aumentou muito né muito Samuel muito obrigado muito obrigado adorei obrigado pela generosidade de compartilhar aqui seu conhecimento sua história seus propósitos muito obrigado eu que agradeço foi um prazer te conhecer assim no improviso adoro entrevista de improviso você fazer assim eu também muito obrigado muito obrigado mesmo obrigado mesmo tô aqui valeu pode deixar vou chamar outras vezes teremos outras conversas ótimo muito obrigado tchau tchau muito obrigado mesmo até mais até tchau 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 tchau